Agora vamos para o passo 3, que é o mais importante de todos, onde é a ativação da ferramenta de inteligência artificial que vai fazer as operações dentro do sistema da White Club, trazendo assim lucros e resultados diários para você, tá certo? Vamos lá, ativar via USDT, via Dólar em Tether, dentro da corretora Binance, que é, sim, uma das corretoras maiores do mundo e mais conhecidas, tá legal? Se você não tem uma conta na corretora Binance, logo mais nós faremos um vídeo ensinando você passo a passo como criar a sua carteira, validar os documentos e poder começar a transacionar criptomoedas dentro da corretora da Binance. Vindo aqui para o escritório virtual da White Club, quando você acessa pela primeira vez, você vê essa mensagem de usuário inativo, porque você não ativou ainda a ferramenta, ainda não fez a transferência para ativar o seu pacote, certo? Então você vai dar um ok, e aí então você vai em Pack, e vai novamente em Pack, e agora sim está os robôs, os pacotes disponíveis com as inteligências artificiais que estarão operando o seu capital, tá ok? Então nós temos a partir de 20 dólares até 30 mil dólares, nós vamos fazer juntos aqui uma ativação de um Pack de um robô de 20 dólares apenas. Clicando aqui no Pack de 20 dólares, clique em confirmar, aceita os termos de uso, clique em confirmar novamente, e você vai ser direcionado agora para o seu pedido, certo? Aqui está pendente de transferência, então você vai escolher o método, é possível ativar via o SDT e via Bitcoin também. Bitcoin é via rede Bitcoin, tá? E o SDT via rede Polygon. Notem uma coisa muito importante agora. Percebem aqui que existe uma carteira para onde você deve enviar seu pagamento? Isso mesmo, essa aqui é a carteira que você deve enviar seu pagamento. E não será a mesma que a sua vai aparecer, por quê? Porque o sistema da White Club gera uma carteira para cada pedido. Então nunca, jamais faça duas transferências, três transferências para a mesma carteira, porque essa carteira aqui é específica para o pacote, nesse caso aqui, o número 11.880. Então quando você for fazer o seu pedido, vai ser uma carteira diferente, certo? Então nesse momento aqui eu vou copiar essa carteira e preciso enviar um montante de 20 dólares para o sistema da White Club validar a minha operação automaticamente, ok? Agora vindo aqui para a Binance, a gente vem aqui em Carteira, Fiat Sport, e nós vamos fazer um saque de o SDT e enviar para a White Club, certo? Então aqui em USDT, você vem para o lado direito e vai clicar em Saque. É nesse momento que você escolhe aqui o SDT, endereço é a carteira que está disponível aqui no nosso escritório que a White Club nos informou, tá certo? Olha só. Então aqui está a carteira e agora muito, muito importante, prestem atenção. Estão vendo que a rede aqui é Polygon, certo? É essa rede que você tem que fazer o envio, não pode ser outra. Se for outra, não vai acontecer a sua ativação, você vai precisar de suporte, vai precisar de ajuda, vai dar trabalho e aí demora um pouco mais a sua ativação. Então faça certo para não ter incomodações. Então enviando aqui na Binance para a rede Polygon, a gente vai rolar aqui para baixo e achar aqui, ó, Matic Polygon. É essa a rede correta para nós enviarmos o SDT. Notem que a taxa de rede está aqui, 1 dólar. Então se eu digitar os 20 dólares que eu preciso, é o preço do meu pack, do meu robô que está aqui na White Club, notem que a White Club só vai receber 19. Então eu preciso automaticamente colocar 1 dólar, que é o valor da taxa de rede da Polygon e fazer esse envio de 20 mais 1 da taxa para que a White Club receba os 20 dólares na totalidade. Beleza? Estando aqui completos os dados bonitinhos, você clica em Saque. Após isso aparece uma tela de confirmação. Olha só, a carteira que nós queremos, a rede Polygon, carteira Spot, que é onde está o meu saldo. Clique em Confirmar. E aí, minhas PSK não estão disponíveis. Por quê? PSK é um aparelho diferenciado que você teria para validar a transação. Então a gente vai nessa opção e agora sim aparecem as opções de aplicativo de autenticação, que é o Alt e mais o e-mail. Então a primeira coisa vamos fazer via e-mail. Eu vou clicar aqui em Obter Código e vou preencher o código aqui que vai chegar para mim. Preenchendo o código que chegou para mim, 352233. Perfeito? Validado. E agora vamos colocar o código do autenticador. No meu caso aqui eu tenho o aplicativo Alt, então a gente vai colocar esse código aqui. 105, 528. Olha só, quando eu completo a colocação do código, a minha transação automaticamente é feita, é realizada. Beleza? Não termina aqui. Agora um passo muito importante para finalizar a nossa ativação, que é voltar aqui na White Club e avisar a empresa, o sistema, que a minha transação foi confirmada. Então eu clico em Confirmar. Isso sim é muito importante que você faça para finalizar essa transação. Olha só, agora sim, aguardando confirmação da blockchain. Assim que a transação da blockchain for concluída, esse cadastro vai aparecer como ativo. Notem que se eu vier aqui em Dashboard, ainda aparece como inativo. Perfeito? Na hora que aparecer ativo, aparecerá um robô aqui e ele está já funcionando e trabalhando para você. Não é bacana? Esse é o passo a passo perfeito de tudo que você precisa saber para começar a cadastrar e realizar a sua transferência e ativar a inteligência artificial e colocar ela para trabalhar para ti. Tá certo? Se você não sabe mais sobre o nosso negócio, visita esse canal, dá uma olhada em outros vídeos. Tem muita coisa, muito material para fazer você evoluir com certeza, realizar seus sonhos e independência financeira. Conte comigo. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo seu tempo até aqui. Eu sou o Diego Riboli e estou aqui para te ajudar a crescer dentro desse mercado e a ter muito, muito, muito sucesso. Se inscreva no canal, faça parte desse clube de vencedores. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.